muito grande conhecer você esse é o amigo dele é argentino a gente foi pra Peru já juntos talvez você viu o Vini eu vi o Vini, somos não os dois tudo bem, editado muito obrigado, bacana ele mora em Barcelona, tava comentando com ele é, foi muito legal, achei muito bem editado obrigado, mas foi uma coisa assim eu sei, muito simples, muito simples foi pegar e pronto, 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 eu sei saída, saída, então a estrada depois de chegar na Peru e a música foi uma música que a gente viu lá no Umbria no Umbria Jazz mesmo, era um grupo que tava tocando lá que se chama Goodfellas, um grupo italiano de jazz aí eu ouvi a música ah, eu quero botar essa e ficou ótima na edição lá, é que você tava indo, Victor ficou ótima, couve muito bem na edição muito obrigado você é de São Paulo? não, eu sou goiano, eu sou do Mercosul meus pais são argentinos então eu morei muito tempo na Argentina eu morei no Brasil até os 12 anos e depois? e depois eu morei eu morei primeiro, eu nasci em Goiânia, fui pra Natal depois fui pro norte da Argentina, Corrientes e depois Buenos Aires e depois de Buenos Aires você veio pra Espanha? e depois de Buenos Aires eu vim com minha namorada pra Barcelona e estamos aqui, então não sei bem de onde já sou sim do ano já e aqui a brasilidade que eu não vivi de criança eu tenho graças a você e você é uma espécie de pai pra mim, você não sabe mas eu amo a música brasileira e quase toda música brasileira que eu conheço eu conheci na Argentina eu moro na Argentina eu era criança eu não via também então você é uma espécie de de pai da minha brasilidade pra mim como é seu nome mesmo? Xavier Ignacio muito bom, muito prazer igualmente, um prazer muito grande bem vindo muito bom